Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao segundo episódio de Em Busca da Espada! Não é isso, mano Miguel? Isso aí, galera! Bom, gente, é um mapa de aventura muito da hora que a gente explicou tudo desde o primeiro. Esse aqui já é o segundo episódio, porque se está com hora vaga, está no canal certo! É isso aí, galerinha! Se você já gostou da série, deixa seu like! Se não é inscrito no canal, faz o que, mano Miguel? Se inscreve aí, velho! Se inscreve no canal, gente! Vamos para a segunda parte, porque agora nós vamos testar o nosso parkour! Quem está acompanhando também a escola de parkour sabe que a gente está ralando pra caramba, gente! Eita, tem uma lã aqui que eu não vou mexer nela pra não ficar preso ali no buraco, né? Vamos lá, galera! Vamos comer! Olha lá! O parkour não é tão alto! Ó, mano Miguel! Por que você já fez isso? Abri o checkpoint! Se você quiser subir aí! Não, eu quero ir... Eu quero ir igual a todo mundo, velho! Igual a todo mundo! É, eu quero ir no parkour, mano! Que eu tô com muita vontade de fazer parkour! Abri outro checkpoint! Porque a escola de parkour tá me ensinando pra caramba! Sério, de verdade! Já abri outro checkpoint! Nossa, agora é subir! Não, Miguel, mas espera! Deixa de tanto aperreio, velho! Tá bom! Ah, não! O parkour de... Eita, Brula! Caiu a escadinha, velho! Mas eu vou pegar esse primeiro checkpoint! Ah! Já tá aqui na porta! Você já tá na porta! Já! Ah, eu caí! Tô te esperando aqui, sim! Ah! 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 Olha o mestre fazendo o parkour, velho! Vamos lá, vamos lá, gente! Vamos mostrar! Caraca, por que tá bugando na escada? É muito burro, velho! Não, mas eu fiz o parkour não! Viu no vídeo passado? Eu fiz tudo direitinho, velho! Tô fazendo a mesma coisa! Tá enganchando ali, não tá segurando! Eu acho que é porque minhas mãos são quadradas! Agora que você vai perceber isso! É, eu acho que é! Aí, ó! Foi, galera! Vai pelo checkpoint! Ah, tem que ir pelo checkpoint agora! É! Tá, então vamos pelo checkpoint! Ô, mano, Miguel! Oi! Fica parado aí! Tô parado hoje! Não abre mais checkpoint, que eu tô provando pra galera! Não tem mais checkpoint também! Eu sou bom! Sou bom! Eita, satanás! Gente, pelo amor de Deus! Burro! Leveu uma pancada! Nossa, é difícil fazer esse... É o quê? Dá um pulo normal, mano, Miguel? É! Olha ele subindo! Mano, eu já comi a... Eita! Não! Ah, não, velho! Ai, você pôr... Não, meu Deus! Eu caí tudo! Ah, velho! Caraca, por quê, velho? Não tem graça jogar com o Crash Party! Fazer essa série sozinho! Cala a boca, mano, Miguel! Ele é muito burro, bicho! Não! Olha isso! Ele tá... Foi mal, gente! Porque eu tava tentando achar o mano Miguel ali pra eu dar um tiro nele! Eu tô se ligando! Sai! Ai, meu Deus! A flecha voltou e me atingiu, gente! Como é que pode isso, mano? O cara mais muda! Vai, vai! Aí! Vamos lá, vamos lá! Vou fechar esse aqui, pô! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Galera, vou controlar o Mestre Pai fechando esse aqui! Caraca, eu tô levando dano agora! Agora eu tô perdendo um coração! Oi, Mestre Pai, tudo bem? Caraca, peraí, gente! Peraí, peraí, que eu vou ter que ficar calmo agora! Dá um pinho! Não, não cai, mano! Não! Não, eu falo sério, gente! Por que que eu caí? Eu não pulei direitinho, ó! Esse negócio de paco, uma bosta, velho! Não, eu tô falando sério! Tipo, estressa! Tá certo, amigo! Vai a merda, mano, Miguel! Oxe, ele começa a falar com o cara! Mas por que, velho? Eu pulei bem direitinho ali, ó! Ó, já começou a não ter graça a merda dessa série! Já perdeu toda a graça! Quem foi que inventou essa série? Eu quero saber quem foi que inventou isso! Eu acho que foi o mesmo cara que tá falando! Aí, ó! Energum, mano! Ai, meu Deus! Eu ainda quero saber o que é Energum, mas é beleza! Não! Cabocou, velho! Mentira, eu vi! Caramba, gente! Pelo amor de Deus! Eu não acredito! O vídeo vai ser só eu errando este vidro desgraçado! Aí, por isso! A escola de parkour não terminou! É por isso que eu ainda não tô tão bom no parkour! Eu sei que eu sou gênio! Mas... E eu já cheguei, né? Eu já comecei a sofrer dano... Pô, mano Miguel, o que você tem aí, velho? Nada! Tô te esperando aqui faz cinco, ó! Pelo menos você já pegou o macete e ficou pulando! É, mas eu tenho medo de pular aqui agora! Aí! Aí! Jacatinga! Ai, meu Deus! Se eu caio aqui, vai embora, mano Miguel! Não dá, velho! Por quê? Porque eu... Não! Meu Deus! Eu fiquei nervoso agora! Esse pulo você não consegue! Não! Por quê, mano Miguel? Por quê? Ô, mano Miguel! Por que eu não entrei na porta? Velho! Mano, eu tô falando muito sério, velho! É porque a porta é fina! Gente, eu não entrei na porta! Que droga! Eu tô caindo tudo! Não, não vale! Não vale! Espada desgraçada! Espada? É, velho! Que a gente só tá aqui pra pegar uma espada! Nada! Você vai dizer a mim que não é? Não é, velho! Não! Não, velho! Tô desistindo! Cara, é sério! Eu fico irritado pra caramba! Velho, não pode ir não, mano! Eu fiz tudo direitinho! Pulei lá na porta! Por que não entrou na desgraça da porta? Meu Deus! Mano, que susto, velho! É, os pipoque! Esses caras não... O Sanjão acaba, mas os fogos não! Eu vi essa boba pra ser que era o Merspire gritando! Tô com dor de cabeça agora, velho! Com muita dor de cabeça! É sério! Vai, Merspire! Não! Morreu! Que lixo! Eu vou tá perdendo a graça, senhora! Não, velho! Mas por que? Bugou essa merda aí, esse lixo! Na hora que eu fui pular, mano! O bicho só pulou e deu um pulo de peito! Ah, mano! Que chato, velho! Um pulo de peito! Não fale, droga! Tô estressado, todo certo! Calma, Merspire, calma! Calma nada! Eu quero falar, calma! Ele fica mais estressado, tá ligado? Ó! Fica em silêncio! Não fico! Ajuda mais! Conceito! Ele tá com o ojo no seu... Como que entro nessa droga... Eu vou jogar isso na sua cabeça! Como que entro nessa porta? Você tem que ir bem pra um lado direito! Mas não muito! Senão você acaba... Dá dois pulos! Não! Mano, Miguel! Eu não vou entrar nessa porta! Entra aí! Ah! Uh! Checkpoint! Vamos lá, galera! Noite! Vamos lá! Vamos dormir aqui! Por que só tem uma cama, velho? Só você vai dar checkpoint? Dá um smallpoint! Dá um smallpoint! Ah, finalmente peguei armadura! Ó, mano, Miguel! Você já tem armadura, velho? Tá bom! Pega aí, armadura! Só de entrar na cama resolve? Não! Tem que dormir! Como é que eu vou dormir? Dá um smallpoint, velho! Como que dá um smallpoint? Para... Spawnpoint! Spawnpoint! Já dei o meu! Já dei o meu também, galera! Vamos simbora! Pega uma espada! Pega uma espada! O que? Você roubou a espada também? Com certeza você me deu a mais fraca! Eu dei tudo de lixo pro mestre, velho! Fiquei só com os bancos! Agora o Mano Miguel é um Pelé, velho! Um Pelé, Ronaldinho! Ei, tu quer isso? Cadê a história do jogo? Como é que é? Espera aí, ó! 42, 13... 24... Digita no chat! Digita no chat! 12, 42... Por que é pra digitar no chat? Pra lembrar, velho! Quanto... Quando que é? 1244 mais 1234 menos 231! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, gente! Vamos calcular agora! Ó! Dá... Nossa! Quê? Tira mil mil, sobrou 424! 424... 424... Sai do mesmo, mano, Miguel! Fica 224, tiro... Tiro 34, fica 190... 190 menos 230... Oxente! Vai ficar negativo, mano! Ah, não! É porque tá somando! Primeiro soma, velho! Ai, que lixo! Vai dar... 2.658! 2.658! 2.658... 2.000... 2.000... 2.000... Não, não tem! Cala a boca, espere! Dá 2.658... 2.658... Menos 231... Dá 2.200... 2.268... 2.268... 2.268... Caraca! Dá 2.268, não! Dá 2.600... É por isso eu errei aqui! Foi mal, gente! 2.658... 2.658... Tira 200... Fica 2.458... Tira 31... Tira 30... Fica 2.000... 4.27... 4.27... Aqui! Tem a opção! 2.000... Achou a opção? Achei! Já abriu! Tá! Vamo lá! Vamo lá! Demorou, mas a gente abriu, gente! Ei! Tu quer isso? Isso é lã não, né? Não! Isso é quarto! Isso é quarto! Tem um... Não! Não parte o quarto! Aperta essa alavanca aí! Aí! Abriu! Abriu! Deixa eu ver se tem alguma coisa! Caraca! Um labirinto! Eita, gente! Agora é o labirinto, velho! Eita! Tem como se matar, velho! É um buraco! Me empurra não, esse grande! Por que tem essa abertura aqui? Vamo lá! Vamo entrar no labirinto! É pra tu me empurra, velho! É pra chegar do outro lado, é isso? É! Tá muito fácil! Tá! Já cheguei! Já abri! Bom, eu já cheguei, mano, Miguel! Já abriu, que ele é gaiato mesmo! Vamo lá! Que espada, gente! Difícil, hein! A espada... A espada dos deuses! Vamos buscar a espada dos deuses, galera! Cheguei! Gato galáctico! Aqui, ó! Abri! Ah, não! Outro! Chegamos no mesmo canto, velho! Oxente! Ah, eu acho que é pra gente voltar! Ah, tá! A porta abriu, entendi! Tem um baú aqui! Alavanca! Vai com calma, mano, Miguel! Tenho que mostrar a todo mundo também, ô... Burro! O que é que tinha dentro do baú? Uma alavanca! Vamo lá ao checkpoint! Que merda, velho! Ah, só tem uma cama! Por que só aguenta ter uma cama? Vou dar um spawn point de novo! Vou dormir! Saí da cama! Vou dar meu spawn point também! Spawn... point! Ah, não pôde, não! Não pôde? Ahá! Spawn... Point! É tudo junto? É! Espera! Point! Aí! Foi! 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 Mano, cê... Pronto! Agora... Vamo lá! Alavanca é aqui! Bom, galera! É o seguinte! A gente vai ter que ficar aqui! É a segunda parte do... Em busca da espada dos deuses! Certo, galerinha! Espero que vocês estejam gostando da série de verdade! O mapa é super da hora! O mapa é super bacaninha! Então a gente fica... Para a próxima! E... Valeu! Fui! Fui! Tchau, galera!